De todos os meus pecados, eu quero esquecer Me dê uma nova chance, eu quero ser como um arte Ah, vem Senhor, me ajudar Ah, vem Senhor, me levantar Ah, vem Senhor, me ajudar Eu tive uma nova chance, eu quero ser como um arte Eu sei que só falo que não mereço nada de Ti, Senhor Eu só estou vivo e agradeço ao Seu imenso amor Eu quero sentir o meu perdão no fundo do coração Me dê uma nova chance, eu quero ser como um arte Ah, vem Senhor, me ajudar Ah, vem Senhor, me levantar Ah, vem Senhor, me ajudar Eu quero ser como um arte Me dê uma nova chance Ah, oh Senhor, me ajudou Ah, é tão grande o Seu amor Ah, é tão grande o Seu amor Eu tive uma nova chance Ah, é tão grande o Seu amor Ah, vem Senhor, me ajudar